Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? FUDEU DE VEI! Toma! Vou pegar um porão dos caras... OI PRATINA! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? FUDEU DE VEI! Toma! Quer ver? Eu mato a urubu! FUDEU! Tá com quanto esse revolta? Tá com o quê? Sim, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Que o cara... Não vai devolver não, é? Seu buceira. Às vezes a gente acha que vai ganhar alguma coisa, a gente só se ferra. Você já teve isso na sua vida? A gente começa uma ranqueada, vai, não, vou jogar aqui, vou ganhar uns pontos. Às vezes na vida é a mesma coisa. A gente investe em pessoas, a gente investe em negócios, a gente investe os nossos sentimentos. Acreditando que a gente vai ganhar alguma coisa com isso, mas no final a gente sempre se ferra. Estou aqui atrás. Ah, o Natal, o Natal tá chegando, véi. Esse senhor não tô até mais animado, véi. Eu fiz até uma cartinha pro Papai Noel, eu vou ler aqui pra vocês, véi. Querido Papai Noel, eu sei que o senhor nunca veio aqui em casa, véi. Não sei se é porque aqui em casa não tem chaminé ou porque se o senhor vir aqui na minha quebrada também, o senhor vai levar um tiro se o senhor ficar pulando o muro dos outros, né? Eu quero te pedir só 10 mil diamantes, véi. Mas se não tiver como, você pode me dar também só um iPhone 11 também. Queria que o senhor me desse uma porção mágica só pra eu ficar com a habilidade do Nobru, do Black N44 e do Elgato junto, véi. Só isso, véi. Quer dizer, a gente vai levar, mas não vai usar. Entendeu? Só flor. A simbologia da flor no caixão é linda. Vocês já pararam pra pensar? Por que que joga flor no caixão? Sabe por quê? Porque a flor é igual a vida. Ela tá bonita dali. Vai daqui uns dois, três dias. Ela murcha, ela acaba. A vida é assim. O cara tá aqui de boa. Quando você menos pensa, o cara murchou, morreu, acabou. Tipo, a vida, ela é passageira, fé. Hoje eu vou salar pro jefe da cintura ignorante. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou salar pro jefe da cintura ignorante. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os fachos, fui logo pro setor. Veio o DJ e de quatro me botou. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, me botou. De quatro, de quatro, de quatro, me botou. De quatro, me botou.